Eu fui da advocacia pública há muitos anos, por isso mesmo, durante a Constituinte, onde tive a chance de trabalhar intensamente, fiquei muito contente, desde o primeiro momento, com a ideia de ter um capítulo específico da Constituição, um trato das funções essenciais da Justiça, a figura da Advocacia Geral da União. A consolidação em carreira única, com competência harmonizada da defesa judicial e extrajudicial, de todos os interesses da União Federal. Foi um momento marcante da Constituinte brasileira. O que pude ver de fora agora, nos últimos anos, é a consolidação definitiva da carreira, a consolidação definitiva da instituição, um trabalho excepcional, único mesmo, na defesa do interesse público com a maior competência possível. Aqui, a transparência e a CGU temos uma relação fraternal, que por certo continuará sempre, seja porque a AGU é quem compõe a Constituição Jurídica do Ministério, seja porque, mediante ato único da Advogada Geral da União e do Ministério da Transparência, trabalhamos juntos nesse momento difícil da vida econômica e política brasileira, que é o trabalho conjunto, a AGU e a CGU, nos processos de leniência, nesse esforço conjunto, único dos dois, no combate decisivo à corrupção no Brasil. Parabéns pela data, parabéns à instituição.